Música Música Não vejo mais Tá escolhido Traga as pedras, traga as pedras Música 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 Covarde Vai esperar Trinta segundos, tô olhando pro binóculo aqui Com O NetVision Música É você esperar Música Tem que meter bala cara, não dá pra deixar isso Música Vem ai eu meter bala ai Perdemos um fio Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.